Salve, salve galera! Bom dia para todo mundo aí, galerinha do moído! Vou desengatar essa carreta aqui galera, que eu estou, vou engatar outra carreta. Eu vou sair de uma apuração e vou para outra agora. Agora a gente vai começar a fazer o tal do Pará, é isso aí galera do Pará, aguenta uma assombrada aí. Que o mal assombrado está chegando no moído. Vou fazer vídeo para vocês, para achar o pé da carreta, para acabar com o piquinho do Goiás. O que a gente não faz para agradar esse povo do moído? É isso aí galera, agora a gente só desengata as lembreiras ali, puxa o gavião, solta. Galera, parazão, aguenta galera, quem vai para o Pará é nós. Quem vai para o Pará é nós do vereado, do moído. A gente tem um colega aí que pediu para mim fazer o vídeo aí, de lubrificando o caminhão né. Tentando lembrar o nome. Mas eu não vou abrir agora. Já, já, tudo é. Aqui que lubrifica, legal, é uns parceiros da empresa, dos tecânicos aqui, entendeu? Agora aqui ó, tem que botar o botão aqui. E aí galera, aguenta a mão aí, galerinha. E aí galera, aguenta a mão aí, galerinha. Só desengatar agora o trem. Olha lá galera. Vou mostrar para vocês. Desengatei. Tá vendo? Agora vou ter que trocar essa mangueira aqui ó. Essa mangueira aqui ó. Ela estourou bem aqui ó. Tem um rasgo nela bem aqui assim ó. Já vou trocar ela. Vai ficar chique e dançado. Depois eu vou ter que tirar o meu gás que tá ali. Minhas coisas na cozinha. Passar para outra carreta. Que eu vou pegar e... Engatar. Começar agora a puxar boi pendurado. Cavalinha. Engatar agora. Engatar não, vou deixar na oficina ali. Vamos acompanhando aí. Ai ai. Tem minha carreta que eu vou engatar. Vou mostrar para vocês ali. Ai caramba. Bloqueou. Bloqueou galera. A carreta tá bem ali ó. É uma daquelas carretas ali ó. É depois... Tem aquela ali ó. Essa daqui ó. Onde tá meu dedo é que eu vou engatar. Falou gente. Vou desbloquear aqui o trem aqui. Já já a gente já tá no moído aí. Falou. Vai acompanhando os vídeos aí galerinha. Tudo de bom.